Bom dia meus amigos aí, olha acordei hoje aqui cedo na fazenda e me deparei que esses esses rapazes andando aqui, eu não sei que pastor que é não, olha eles ali ó eles tem um bico bem grandão, eu não sei se é as curicaca, olha lá a curicaca que eu conheço ela é diferente, estão vendo, um casal ali e tem outra moça andando aqui perto da vaca ali, olha lá, olha o tamanho, coisa linda, natureza né, olha eles ficam só caçando comida, tem dois casais, dois casais ali, coisa bonita, ele mete o bico, olha lá, olha, olha aqui ali ó, mete o bico na terra, olha lá, olha lá e vai tentando arrancar, acho que está caçando minhoca, alguma coisa assim ó então aqui é o Mato Grosso do Sul olha lá, tem dois casais mesmo, se temos algum aqui, ali está o gado leiteiro da fazenda o gado leiteiro, o churrasco, olha lá, o churrasco está lá deitado lá também, churrasco, churrasco é o boizão eu queria saber o nome desse pássaro aí ó, eu vou ver se ele deixa eu filmar mais de perto, se vai deixar eu chegar mais perto deles ali o caba ah, é a curicaca mesmo, agora lembrei por causa do canto é porque eu conheço umas curicaca, elas são de outra cor, não sei se é por causa do dia olha lá, olha lá, é a curicaca a nível do voado fica andando ligeiro só para o menino encostar, olha lá olha lá olha lá olha como está a mansinha está arrepiando a pena as curicaca ao invés de voar fica andando correndo lá, agora voou um pouquinho lá olha lá aaaah ela muda de cor quando ela abre a asa, agora estou vendo ela porque ela é preta e branca, mas é só quando abre a asa quando ela está com a asa fechadinha é daquele jeito ali muito legal e o churrasco está ali, churrasco olha essa moça aqui, ela está ela gosta de manga ela me viu ela está achando que eu vou dar a manga para ela e ela adivinhou o que eu vou dar olha aí o peitão dela dá leite com força olha lá o rapaz olha lá o churrasco tem um passarei em cima do lombo do churrasco é gente, aí é isso feito o registro, né quero agradecer a todos aí que estão chegando no canal aí tá bom que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus aí